Primeiro passo de como bloquear temporariamente o cartão PagBank é você acessar o aplicativo do PagBank. Para isso eu vou arrastar de baixo para cima, vou procurar aqui em ordem alfabética pelo aplicativo do PagBank. Se você não conseguir, se você tiver dificuldade em localizar o aplicativo ou se eu não tiver em ordem alfabética, você pode consultar aqui pelo nome do aplicativo, vai ser direcionado aqui para a tela inicial aqui onde você vai fazer o login no aplicativo. Você pode colocar o PIN ou simplesmente tocar com a sua impressão digital se você tiver habilitado essa opção. Se você quiser habilitar a opção de impressão digital, estou deixando um link de uma playlist completa para você na descrição desse vídeo. Aqui na tela inicial do aplicativo você vai ter saldo no topo e na parte inferior você tem nisso, extrato, vendas, cartões. Aqui ao centro as principais funcionalidades como Pix, transferência, cartões, pagar contas. Toque em cartões, qualquer uma das duas opções. Você vai ser direcionado aqui para a tela de cartões, onde você pode solicitar outro tipo de cartão aqui disponível no PagBank e cadastrar cartões externos também se você preferir. Você vai tocar aqui no cartão onde você tem interesse em fazer o bloqueio temporário. Então você toca aqui, esse é o final do cartão, toquei nesse cartão. E aí olha só, toquei no menuzinho do lado direito, botãozinho azul. Eu tenho algumas opções, cartão virtual, extrato, seguro cartão protegido, consultar senha do cartão e tenho mais opções. Obviamente, é o mais opções que a gente vai acessar. Tocou em mais opções, você vai ter aqui bloqueio temporário, cartão virtual e cancelar cartão. Se de repente você quer cancelar esse cartão e pedir outro, a função é essa aqui, cancelar e pedir novo cartão. Ou apenas cancelar, né? Se você quiser só cancelar e pedir outro, perdi o cartão, quero cancelar e pedir outro, é ali. Aí eu quero cancelar e bloquear temporariamente, porque eu vou bloquear e depois eu desbloqueio. Então você vai tocar aqui em bloqueio temporário e aí vai ter esse reporte, olha só. O seu cartão será desabilitado para compras e saques. A qualquer momento, você poderá habilitá-lo novamente. Tocou em bloquear, está bloqueado. Para desbloquear, obviamente, você vai tocar no botão verdinho aqui novamente. E aí você tem bloqueio temporário. O seu cartão será habilitado para compras e saques. A qualquer momento, você poderá desabilitá-lo novamente. Então essa opção, ela supra algumas demandas, já que o aplicativo não tem a opção de bloquear o contactless, aquele pagamento por aproximação. E existem algumas fraudes acontecendo aí. Pessoas que só se aproximam de você, seu cartão tem essa opção habilitada. e vai pegar o seu dinheiro todo aí e vai pagando, né? Sem a sua permissão, né? Tem outra opção também, se o seu problema é esse, que é você comprar aquelas capinhas que bloqueiam o contactless, o pagamento por aproximação, que são bem baratas, né? Então é simples. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreve no canal. Eu sou o Thiago, te vejo no próximo vídeo. O Thiago, te vejo no próximo vídeo.